Mudanças, objetivos e escolhas profissionais. Esses foram os temas abordados na palestra promovida pela psicóloga Cíntia Sampaio. O objetivo é a gente promover nas pessoas e provocar nelas uma reflexão sobre as suas escolhas e que elas tenham para 2017 um novo projeto de vida. E que para tudo que a gente oferece tem um esforço e tudo que a gente ganha tem um tempo. Então as pessoas estão muito exigentes nas condições de trabalho. A gente faz seleção, é inesgotável o número de currículos que a gente avalia. E as pessoas desistem das vagas por conta de horário, de alguma determinada função. Então elas estão querendo mais do que elas estão preparadas para oferecer. E nesse momento elas fazerem novas escolhas para que elas consigam a oportunidade tão sonhada. A palestra teve como entrada um quilo de alimento não perecível, que será doado posteriormente a uma associação da cidade. O objetivo do ciclo solidário de palestras é a gente reverter para a comunidade, que necessita dessa ajuda, fazer com que as pessoas também que participaram da palestra doem algo para a gente ter esse projeto da responsabilidade social. O evento reuniu estudantes, empresários e profissionais de recursos humanos. Para os participantes, várias estratégias para definir o melhor rumo da carreira profissional. É sempre bom a gente estar revendo projetos, pensando nos projetos que a gente tem. E a Cintia traz de uma maneira muito clara e muito acessível esse repensar os projetos de vida, pensar para um próximo ano, pensar no que é importante de fato, pensar em acreditar na gente, que é sempre necessário, em estar revendo o que já se conseguiu, coragem para conseguir um pouco mais, interesse nas coisas que a gente tem, gratidão por essas coisas. Então foi muito interessante para estar repensando de fato no que já fiz até aqui, no que já ganhei, no que quero a mais, quais são os objetivos e como é que a gente alcança esses objetivos. Foi muito bom, muito interessante, gostei muito de ter vindo. O foco de mudança, de objetivo é uma questão que muito me agrada, e eu como gestor preciso aprender cada dia mais. Então assim, eu achei que a palestra foi muito boa, sucinta, muito objetiva, e vai me direcionar para muitas coisas no futuro, para a equipe que eu estou gerenciando também, para me dar luz, porque como eu disse, eu estava um tempo afastado desse setor do comércio, da gerência. Então assim, eu estou pegando base, estou aprendendo, e assim, está sendo fundamental esse aprendizado com a Cintia. Então, eu vou pegar aqui. Então, eu vou pegar aqui.